Olha, dois casais bolivianos viajavam em um ônibus de Corumbá para Campo Grande transportando cloridrato de cocaína, hein? Olha só, pessoal, que absurdo, né? Olha a quantidade da Burundanga. E os casais eram tão espertos, né? Tão espertos. Tentaram despistar a polícia lá no posto do Lampião Aceso, na BR-262. Tentaram achar que iriam enganar a polícia. É claro que a história não deu certo. Carga Milionária de Maconha, apreendida a Chicão de Barros. Tropas da Brigadaria de Infantaria de Pantanal interceptaram dois casais de bolivianos que viajavam num ônibus levando droga escondida nos assentos que ocupavam. A apreensão aconteceu por volta de meia-noite e meia deste domingo. O ônibus, que seguia de Corumbá para Campo Grande, foi parado neste posto de fiscalização que fica a cerca de 10 quilômetros do centro urbano de Corumbá. Durante a revista, foram apreendidos aproximadamente 20 quilos e 600 gramas de pasta base de cocaína distribuídos em 17 tabletes que estavam escondidos nas poltronas ocupadas pelos bolivianos que embarcaram em Corumbá. Os dois homens, de 37 e 21 anos, e as mulheres, de 29 e 22 anos, foram levados para a Delegacia da Polícia Federal de Corumbá para as providências cabíveis. A 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal continua atuando na Operação Ágata Fronteira Oeste 2, com operações permanentes no combate aos crimes transfronteiriços. Bom, pasta base de cocaína, viu pessoal? Também tem valor...